E foi enterrado hoje de manhã em Pirapózinho o corpo de um homem de 66 anos que morreu atropelado na rodovia Assis-Chateaubriand. Repórter Rubens Nakato tá na rodovia e ao vivo tem mais informações pra gente. Nakato, ótimo dia pra você. A situação da rodovia é meio complicada por aí, né? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos, bastante, viu? Se a gente levar em consideração a sinalização e também a condição do asfalto, são bastante precários, realmente é um trecho de muita insegurança. E foi justamente nesse ponto aqui onde o idoso de 66 anos foi atropelado. O motorista, né, que dirigia o carro aí que atropelou o idoso de 26 anos, disse à polícia rodoviária que foi tudo muito rápido. Ele seguia sentido o presidente prudente, quando de repente esse idoso aí, segundo o relato dele, né, no boletim de ocorrência, o idoso entrou na faixa de rodagem e acabou não conseguindo evitar o acidente. O jovem de 26 anos ainda tentou prestar aí, né, os primeiros socorros à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos, segundo informações ainda da polícia, morreu aqui no local. Mas eu queria destacar uma situação aqui, Casa Grande. Esse trecho da rodovia aqui, ele é um trecho onde há bastante entradas de propriedades rurais, isso que indica aí que há uma circulação, né, de pessoas cruzando a pista muito maior. E obra, a gente sabe, a rodovia Assis-Chateaubriand está em obras, mas nesse trecho aqui a obra ainda não chegou. Como a gente pode ver ali na placa, eu vou pedir para o Gilberto mostrar, olha só. A obra mesmo está a um quilômetro daqui, a gente está aproximadamente aí cinco quilômetros do trevo de Pirapózinho. Mas olha só, quanto a atravessar a pista, né, cruzar a pista, enfim, pedestre, a polícia rodoviária orienta. Não faça isso. Procure um local adequado, um local seguro, onde há, né, no caso aquelas passarelas, utilize-as ou os retornos para evitar esse tipo de acidente. Casa Grande. Tá certo, Nakata. Obrigado pela participação. A gente espera que depois dessas obras, outras passarelas sejam construídas. Por exemplo, quem sabe que esse trecho da Assis-Chateaubriand quase não tem passarelas, o que dificulta ainda mais a travessia de pedestres. Obrigado, bom dia para você.